Por algum tempo eu nem pensava Que de repente tudo ia mudar Fiz tantos planos, nem notei Fui tomado pela mão e meu coração Sem mesmo entender, não pôde fugir Te amo, és o meu Jesus Te busco, agora és minha luz Te amo, eu nem pensava assim Me entrego, você é tudo pra mim Meu pensamento viajava Por entre dúvidas e dores sem fim Coisas de quem jamais sonhava Numa decisão assim Não pude evitar E até meu pensar mudou tanto assim Te amo, és o meu Jesus Te busco, agora és minha luz Te amo, eu nem pensava assim Me entrego, você é tudo pra mim Porque eu te amo, és o meu Jesus Te busco, agora és minha luz Te amo, eu nem pensava assim Me entrego, você é tudo pra mim Te amo, és o meu Jesus Te busco, agora és minha luz Te amo, eu nem pensava assim Me entrego, você é tudo pra mim Te amo, és o meu Jesus Te busco, agora és minha luz Te amo, eu nem pensava assim Me entrego, você é tudo pra mim Te amo, és o meu Jesus Eu te busco